Meu coração pulou, você chegou me deixou assim Com os pés fora do chão, pensei que bom Parece que enfim acordei, pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você, assim sem avisar Pra acelerar o coração que já bate pouco E tanto procurar por outro anda cansado Mas quando você está do lado, fica louco de satisfação Solidão nunca mais, você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal Me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual De repente, você surgiu na minha frente Do incintilante, estrela em forma de gente Invasora do planeta amor, você me conquistou Me olha, me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente Meu coração pulou